E aí galera, eu sou a Mandis e eu sou a Mika. Hoje a gente vai testar pra vocês um produtinho da Amandie, tá bom? É uma máscara de hidratação. Amandis vai ser minha cabeleireira. Chique no último. E vai abusar de mim. Você sabe que hoje vai ser o dia da vingança, né galera? Vou pintar o cabelo dela de ruxo. Ai que mentira gente, ó. Nem tem cor, tá? Pra vocês verem, nem tem cor. É só uma máscara mesmo. E depois aí no finalzinho do vídeo eu ponho uma foto certinha pra vocês. Esse produto aqui a gente ganhou. Na verdade eu uso a tinta mesmo da Amandie pra deixar o meu cabelo ruivo. E eu fui comprar e eles me deram vários. Inclusive, fiquem atentos aí que vai ter um sorteio pra vocês. No final do vídeo a gente explica. Eu adoro ruivo. Não, hoje é o dia de mim. Hoje eu posso, galera. Ela tá sentindo com essa lupa. Hoje é dia da vingança. Tô me sentindo com a lupa. Vou olhar. Nossa, amiga. É, amiga. Eu não sei o que você vai fazer aí. Tá molhado muito? Molhei. Não, mas. Molhei. Tá seco. Não acho que tá molhado. Não tá molhado, né? É, tô lasqueira. Gente, ela lava o cabelo pra metade. Só pra avisar vocês. Normalmente quando a gente passa hidratação no cabelo, a gente passa e dá uma esquentadinha no fio pra hidratação fazer efeito. Mas é tudo dos paranauê. É porque eu faço no meu cabelo, não. Você acha que é fácil, loira? É. Quinta-feira eu já vou ter que ir no salão. Já. Vai dar lica, viu, galera? Quem quiser, mostra uma profissional. A gente põe aí no vídeo o contato dela pra vocês. É que salva a juba da loira. Ela que está salvando minha juba ultimamente. Alguém me diz por que eu estava de óculos o tempo todo. Ninguém me avisa. Por quê? É pra enxergar? Mas aí atrapalha, né? Você nem enxerga. Esqueceu? Não enxerga não. Quanto tempo tem que deixar? Três minutos. Bora, galera. Ela vai largar três minutinhos no cabelo, bem rapidinho. Depois ela vai lavar. E vou secar. E nós voltamos com ela, com o produto final. Com ele já seco. Ó, pelo toque já dá pra perceber, ó. Ficou macio. Ficou macio. Ficou macio. É que certas pessoas estão metidas de luva. Não dá pra sentir que o cabelo tá macio. Mas já tá bem macio, ó. Já voltamos, galera. E aí, galera? Estamos de volta aqui com essa hidrataçãozinha maravilhosa. Olha esse cabelo brilhoso. Olha esse cabelo brilhoso, super macio, que a Mantis fez mágica. Esse produtinho realmente, gente, ele é maravilhoso, tá? É muito bom pro dia a dia, porque ele é super rápido, de três a cinco minutos. Dá até pra você fazer no banho e já ir trabalhar assim, ó. Ó, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijinho da Mika e fiquem atentos. Assim que esse vídeo chegar às cem visualizações, a gente vai lançar um blog com os kits pra sortear pra vocês. E é isso aí. Beijinho da Mantis. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau.